A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a emissora da Família Cristã. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu, Aloysio, com... Comigo, Eduardo Araújo. E... Ela. Maria de Fátima Miranda. Pronto, essa trinca, esse trio maravilhoso. Estamos aqui para conversarmos sobre essa obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Relembrando o que nós fazemos periodicamente, que essa obra foi editada em 1859, quando da existência apenas do Livro dos Espíritos, e teve como propósito esclarecer várias dúvidas ou necessidades que surgiram com a revelação espírita em 1857. Então, nós estamos aqui no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita, e nós estamos tratando do tópico Meios de Comunicação, que já começamos no programa passado e que damos continuidade hoje. E a pergunta que é feita pelo visitante ou por aquele que Kardec coloca como visitante é a seguinte, falaste de Meios de Comunicação, podereis dar-me disso uma ideia, porquanto é difícil compreender como podem esses seres invisíveis conversar conosco? Então, essa é a pergunta que refere-se, logicamente, ao aspecto de mediunidade ou da comunicação entre os dois planos da vida, desencarnados e encarnados. E, dando continuidade, nós estamos no terceiro parágrafo da resposta dada por Kardec, que diz o seguinte, serviu-se no começo e serve-se ainda, algumas vezes, de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ao qual se adapta um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. O objeto assim empregado não é propriamente falando mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Quando nós fazemos um retrospecto do início da manifestação dos espíritos, nós vimos que tudo foi uma sequência. Isso que aqui é narrado por Kardec, já em 1859, já era utilizado, dessa prancheta, com esse lápis, e que desenhava letras ou palavras sob um papel, fazendo com que as comunicações dos desencarnados pudessem ser alcançadas pelos encarnados. Isso foi um precursor da mediunidade propriamente dita, como nós a conhecemos hoje em dia, que na época tinha que ter um caminho, um percurso para que desse consistência e veracidade a essas comunicações. Então, o que é narrado aqui por Kardec é, vamos dizer assim, uma etapa dessas comunicações, que é o tópico que nós estamos tratando aqui, meios de comunicação. Então, dando continuidade à resposta de Kardec, vamos lá. Depois, reconheceu-se a inutilidade desse intermediário, que não é senão uma complicação de meios, cujo único mérito está em demonstrar, de modo mais palpável, a independência do médio. Este último pode escrever, segurando ele mesmo o lápis. Os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, pela voz do médio, pela vista, por desenhos, pela música e por muitos outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Os médios possuem, por esses diferentes modos de comunicação, aptidões especiais que dependem de sua organização. Assim, temos médios de efeitos físicos, isto é, aptos para produzir fenômenos materiais como pancadas, movimentos de corpos, etc. Há médios auditivos, falantes, videntes, desenhadores, músicos, escreventes. Esta última faculdade é o mais comum. A que melhor se desenvolve pelo exercício e também a mais preciosa, por ser a que permite comunicações mais frequentes e rápidas. Um comentário disso aqui, né? Quer comentar alguma coisa, Eduardo? É, isso aqui as pessoas às vezes se questionam, né? Porque desde o início que os espíritos não começaram logo utilizando-se da psicografia. Hoje em dia, por exemplo, a psicografia ainda é utilizada, mas hoje é mais comum a psicofonia. Então, é como o Aloysio explicou na fala anterior dele, né? Tudo seguiu um processo, um planejamento. Era importante que o fenômeno se mostrasse independente no início. Porque se desde o início o médium escrevesse, haveria ainda assim a dúvida grande, pô, será que isso não é da cabeça do médium? Será que o médium não está inventando isso? Quando a comunicação era por pancadas e quando a comunicação era com a prancheta, você via claramente a independência da inteligência que se comunicava. Então, uma vez estabelecido que eram realmente espíritos, né? De pessoas que já estiveram encarnadas e agora se encontravam desencarnadas, isso já estava estabelecido, aí os espíritos foram para uma outra etapa que facilitou a comunicação, que foi a psicografia. E assim, hoje em dia, com a psicofonia. Se a psicografia, principalmente a psicofonia, que é talvez o mais utilizado hoje em dia, já tivesse desde o início sido utilizada, a credibilidade dessas comunicações seria muito questionada. Porque poderia ser a parte, vamos dizer assim, anímica, apenas relembrando, ânima, alma, anímica, vem da alma do próprio médium. Então, seria uma coisa pessoal e não uma comunicação dos espíritos. Então, teve que seguir um processo para que fosse dada a credibilidade ao processo mediúnico, às comunicações mediúnicas, para que, com esta evolução, nós pudéssemos agilizar essas comunicações, mantendo essa credibilidade que foi adquirida através dos tempos. O fenômeno físico, ele proporcionava isso, né? Porque desde lá das irmãs Fox, com as pancadas, até o fenômeno das mesas girantes, observado por Kardec e vários pesquisadores, mostrava a total independência da inteligência que se comunicava. Então, isso era fundamental para ser estabelecido o princípio. Depois, naturalmente, havia-se necessidade de ter um meio de comunicação mais fácil e a psicografia... É mais ágil, né? Mais ágil e aí a coisa fluiu melhor. E hoje em dia, mais fácil do que a escrita é a fala. E aí, a psicofonia hoje é a mais utilizada, com a vantagem de que hoje em dia, já há muitas décadas, né? Você tem a gravação. Então, você tem a comunicação psicofônica, você vai lá, grava, depois transcreve. Então, cada vez a mediunidade também vai evoluindo mais. É, vai evoluindo dentro de um processo. É sempre um processo, não é um fato isolado, não é uma manifestação única e isolada. Ela faz parte de um contexto, de um processo. Então, isso é que nós temos sempre que entender, certo? Que tudo segue um caminho que dá, conforme dissemos antes, uma credibilidade e uma autenticidade cada vez maior de se detetar dessas comunicações mediúnicas. É, por isso que tudo aconteceu de forma gradativa, né? Para chamar atenção e, né? Deixar bem definido que havia uma outra inteligência se manifestando. E mais tarde nós vamos encontrar a escrita direta, a voz direta, não é? É. Tudo faz parte de um processo. Nós estamos usando bastante esse termo porque, na realidade, é um processo. Não é um fato isolado, uma maneira independente, não. Faz parte de um processo que vai evoluindo. E cada vez mais nós vamos tendo facilidades ou comunicações mais frequentes porque nós vamos interagindo mais e mais com o plano espiritual. Depois nós vamos encontrar também a transcomunicação instrumental, né? Que é algo que ainda está incipiente, né? Está no início ainda. Mas já existe. Já existe. Onde os espíritos se valem de equipamentos eletrônicos, certo? Para se comunicarem. Seria, vamos dizer assim, uma comunicação ou alguma coisa relativa a efeitos físicos, né? Porque estaria se utilizando não o médium propriamente dito, mas um instrumento para isso que não o médium. Agora, para que isto ocorra, há necessidade de um médium de efeitos físicos. A participação do médium. Da participação. E aquilo que daí surge, poderá ser uma comunicação inteligente, certo? Então, a gente vê como é que é a complexidade das coisas e os meios que a espiritualidade se vale para fazer chegar suas mensagens até nós. Isso mesmo. Continuando. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atua algumas vezes diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste, e sem que ele tenha consciência do que escreve, é o médium escrevente mecânico. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste, que então, se bem que escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que, portanto, ele deve compreender. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los com facilidade. Isso aqui merece um comentário, porque aqui pode dar a entender, por essas colocações de Kardec, que o desencarnado atua diretamente sobre o cérebro do médium. Quando, na realidade, a gente sabe que a comunicação é de perespírito a perespírito. Então, o desencarnado não vai atuar diretamente no cérebro material do médium, mas ele vai se fazer sentir, através da sensibilidade do perespírito do médium, que estará impregnando ou a sensação chegará ao espírito e o espírito comandará o seu corpo, porque o corpo é do médium. O corpo é do espírito, não do comunicante, mas sim do médium. Então, isso daí é uma coisa que deve ser entendida. A comunicação se faz, em geral, através desse processo. Olha o processo de novo aí. De perespírito a perespírito, o espírito do médium percebe a mensagem que está sendo enviada pelo desencarnado e vai atuar sobre o seu corpo físico, sobre o seu cérebro, escrevendo, falando ou registrando de alguma maneira àquela mensagem que está sendo transmitida pelo desencarnado. Então, isso deve ser muito claro, porque hoje em dia, inclusive, ainda se usa, inadvertidamente, o termo incorporação. É como se o desencarnado entrasse no corpo do médium, quando não é essa realidade. Ele não entra no corpo do médium. Ele atua sensibilizando o perespírito do médium e o espírito do médium irá, então, impregnado por essa energia, por essa sensação, ele irá comandar o seu corpo físico para que daí saia, ou seja, registrada a comunicação. É interessante esse caminho que é percorrido e, por isso, nós dizemos sempre que, para que um desencarnado emita qualquer comunicação, é indispensável a atuação de um médium, seja de efeitos físicos, seja de efeitos inteligentes. E essa última colocação, ainda que, neste caso, o pensamento do espírito do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distinguir-os com facilidade. Eu estava lembrando do Chico, porque a maturidade moral do Chico já era tão evidente e tinha uma sintonia tão harmônica com a do Emmanuel, que, em alguns momentos, se não fôssemos alertados, não sabíamos quem era que estava falando, se era o Chico ou o Emmanuel. E o Divaldo narra um momento em que ele esteve na casa do Chico e o Chico estava no jardim, lá, vendo as plantas e tal, cuidando delas e conversando sobre vários assuntos. Aí, o tempo passou. Daqui a pouco, o Chico parou e olhou para o Divaldo e falou assim, é, meu filho, esse André Luiz sabe de coisa. E o Divaldo crente que estava falando com o Chico, mas era o André que estava ali, entendeu? Quer dizer, naquele caso, pela psicofonia, a sintonia entre ele e esses dois mentores, André Luiz e Emmanuel, era uma coisa tão harmônica que, se ele não alertasse, passaria como se fosse ele. É, e cada vez mais nós vamos vendo esse fato se repetir, certo? Porque, com a evolução da humanidade, vamos chamar de modo geral, da humanidade e, logicamente, dos médios, que pertencem a essa humanidade, nós vamos ter uma sintonia maior entre o encarnado e o desencarnado. E uma possibilidade maior do encarnado ser o veículo daquele desencarnado, porque se percebem mutuamente. Há um intercâmbio, certo? Muito grande entre o encarnado e o desencarnado. Então, a mediunidade, cada vez mais, torna-se algo mais e mais natural. É, ele fala aqui da psicografia, do médium mecânico, essa é a mais confiável, tanto para o próprio médium que está escrevendo, quanto para quem vai ter que analisar a mensagem depois. Mas, ela hoje em dia, já naquela época, ela não era tão comum, né? Mas ainda existia mais médios mecânicos, hoje em dia são bastante raros. E isso deixa muito o médium inseguro, porque, realmente, quando você vê a sua mão sozinha, ao ponto do médium olhar para a mão dele e ver que a mão estava ali, seguindo a escrita, sem que ele tivesse qualquer interferência sobre aquilo. Então, não há como duvidar do fenômeno. Agora, o médium intuitivo, ele no início, ele tem uma dificuldade maior, porque, realmente, não é uma tarefa simples. Kardec até fala que, com o tempo, ele vai distinguir com facilidade, e é verdade. A experiência faz o médium fazer essa distinção, mas, no início, o médium intuitivo tem muita dificuldade, porque o pensamento dele se confunde com o do espírito, e isso gera uma grande dúvida no médium se aquilo que está sendo escrito não é da cabeça dele, e sim do espírito. Essa questão da mediunidade ostensiva é muito, vamos dizer, delicada para a gente tratar com o nosso conhecimento e com os nossos termos. Eu conheci uma médium que psicografava com uma facilidade muito grande, era o veículo para a comunicação mediúnica pela psicografia, e muitas vezes eu vi, ninguém me contou, não. Ela estava psicografando e, no meio de um período, de uma frase, ela era interrompida por alguém que lhe fazia alguma pergunta, e ela posava o lápis, respondia, conversava, e, quando a pessoa ia embora, ela pegava o lápis de novo, se concentrava e retomava exatamente de onde estava anteriormente e até o final. Então, é uma característica que era inerente a essa mediunidade que nós estamos falando, porque ela tinha uma sintonia tão grande com aqueles espíritos que a utilizavam como veículo para as comunicações, que ela restabelecia essa comunicação com facilidade. Então, é o que Miranda colocou ali, o Chico tinha uma sintonia tão grande com o André Luiz, que o Divaldo ficou na dúvida se era o Chico ou se era o André Luiz que estava falando, porque essa comunicação, ela se faz de uma maneira muito fácil, vamos dizer assim, pela sintonia, pelo estabelecimento desses links, desses elos de ligação entre o médium e o espírito comunicante, que vai se estabelecendo através do tempo e através do trabalho que é realizado. O exercício, a dedicação. Hã? O exercício, a dedicação. Exercício, a dedicação e, logicamente, o esforço de cada vez mais ser um veículo com fidelidade. Isso aí é o grande problema que muitas vezes nós encontramos. É um desafio. Estamos chegando aí ao final da... Vamos terminar o parágrafo, Miranda? Atenção ao parágrafo. Vamos lá. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa agradecendo aos nossos prezados ouvintes pela atenção e pela companhia. Muita paz a todos. E marcando um próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Bil Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bil Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Ainda estamos no mês de abril, quase acabando, né, Renato? Boa noite, irmão. Boa noite. Muita paz a todos. Está acabando, falta pouco. Já colhei, falta pouquinho para acabar, inclusive o mês de abril aqui. Eita, Félio, então vamos lá, né? Vamos lá. Na semana passada falava sobre a dirigibilidade do balão de gás, né? Aí gostei da palavra. Falava do aerostato, dirigibilidade do balão de gás. Nossa, aí. Falei sem pensar, por isso que saiu, Renato. Se você pensar, não sai, né? Com certeza. Do aerostato, enfim, uma série de situações que ele estava nos trazendo aí, acerca da questão da aeronáutica, né? Isso. Benesses que a aeronáutica nos traz, que nos traria naquele momento, ele já anteviu, né, todas as benesses que ela traria. E dando sequência aqui, dissemos que guardaria o meio termo entre a eletricidade e o vapor. Sim, e por duas razões. Primeira, deve transpor os passageiros mais rapidamente do que as ferrovias e as mensagens mais vagarosamente do que o telégrafo. Isso é uma realidade, né? Perfeito. O transporte aéreo trouxe uma ação mais rápida de um ponto a outro. Certo. Segundo, não se mantém como meio termo entre esses dois sistemas porque participa, ao mesmo tempo, do ar e da terra, ambos servindo-lhe de caminho. Está entre o céu e o mundo. Não me perguntaste se por esse meio conseguirias visitar os outros planetas. Entretanto, semelhante pensamento inquietou muitas cabeças e a sua solução encheria de espanto o vosso mundo inteiro. Não, não conseguirias. Imaginai que para atravessar esses espaços extraordinários, de milhões e milhões de legos, a luz leva anos. Vê depois quanto tempo seria necessário para atingi-los, mesmo levados pelo vapor ou pelo vento. Ele trazendo aí a luz, a razão, né? Isso. Porque nós temos grandes distâncias no espaço, né? Tem dois anos, dois mil anos luz. Dois mil anos é aquele tempo que a luz vai levar para percorrer aquele espaço, ou seja, dois mil anos. Pois é. É muito longe, né? Então, não será para esse tipo de transporte, não seria naquele momento, né? Para esse tipo de transporte, para conhecer outros planetas, né, Renato? Sim, sim, com certeza, né? Então, vai lá, ele continua dizendo, né? Para? Para retornar? Posso ler? Pode. Pode. Para retornar ao assunto principal, começando, vos direi que não é preciso esperar muito de vosso sistema atualmente empregado, mas obtereis sempre mais atuando sobre o ar por compressão forte e ampla. O ponto de apoio que procurais está diante de vós, vos cerca por todos os lados e com ele e vos chocais a cada um de vossos movimentos, ele entra todos os dias no vosso caminho e influi. Sobretudo, suas deduções, suas deduções, suas deduções, suas deduções são enormes. E o que farias? E o que farias? E o que farias? E não saberias manejar os vossos instrumentos? Seríamos obrigados a voltar e abrir a nós mesmos todos os vossos empenhos e as circunstâncias imprevistas que viriam, um dia ou outro, combater vossos esforços. Vos reconduziriam a vossa ignorância primária. Fala aqui da evolução, fala aqui de tudo que foi descoberto, movimento de propulsão, turbinas, uma série de coisas que foram sendo inventadas, foram aprimorando. Imagina um avião na época de Santos Dumont. Meu Deus! E hoje você tem um Boeing. Sim, sim. Você tem, nossa, computadores. Supersônico. Isso, computadores de bordo, aviões, caças da aeronáutica. Sim, sim, sim. A velocidade com que eles cruzam. Supersônica, maior que a velocidade do som, às vezes. Exato, né? E tudo, né? Com que eles cruzam o ar, com que eles furam o ar. Sim, é, é verdade essa. Eles furam o ar. É, verdadeiros ônibus espaciais. Sim, 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 sim. Também. Enfim, tudo isso. E ele continua dizendo aqui. Trabalhai, pois, e encontrareis o que procurardes. Conduzi-vos o Espírito para o lado que vos indicamos, e aprendei pela experiência, que não vos induzimos ao erro. Tem uma nota do Kardec aqui, que diz o seguinte. Esses conselhos, embora encerrando incontestáveis verdades, não deixam de denotar um espírito pouco esclarecido em certos pontos de vista. Uma vez que parece ignorar a verdadeira causa da impossibilidade de atingir outros planetas. É uma prova a mais da diversidade de aptidões e de luzes que se encontram no mundo dos espíritos, como neste mundo. É pela multiplicidade das observações que se chega a o conhecer, ao compreender e ao julgar. Por isso, damos espécimes de todos os gêneros de comunicações, tendo o cuidado de fazer ressaltar o forte e o fraco. A de Poitevin terminou por uma consideração muito justa, que nos parece suscitada por um espírito mais filósofo do que o seu. De resto, ele dissera que faria redigir seus conselhos por seus amigos que, em definitivo, não nos ensinam nada. Pai Bill. Bom, aqui encontramos mais uma prova de que nem sempre os homens que tiveram uma especialidade na Terra são os mais adequados a nos esclarecer como espíritos, sobretudo se não forem bastante elevados para se desprenderem da vida terrena. Para o progresso da aeronáutica, é lamentável que a maior parte desses homens intrépidos não possa colocar a sua experiência a serviço da ciência, ao passo que os teóricos, alheios à prática, assemelham-se a marinheiros que jamais viram o mar. Incontestavelmente, um dia haverá engenheiros em aerostática, como há engenheiros navais, mães apenas quando tiverem visto e sondado diretamente as profundezas do oceano aéreo. Quantas ideias não lhes seriam dadas, pelo contato real dos elementos, ideias que escapam às pessoas do ramo? Porque, seja qual for o seu saber, não podem eles, do fundo do seu coração, perceber todos os escolhos. Entretanto, se um dia essa ciência tornasse uma realidade, não o será senão por seu intermédio. Aos olhos de muitas pessoas, isso ainda é uma quimera. Razão porque os inventores, que geralmente não são capitalistas, não encontram o apoio nem o encorajamento necessários. Quando a aerostação produzir dividendos, mesmo sem esperanças, e puder ser admitida nas transações oficiais da Bolsa, não lhes faltarão capitais. Até lá, é necessário constar apenas com o devotamento, contar apenas com o devotamento daqueles que veem o progresso antes da especulação. Enquanto houver parcimônia nos meios da execução, haverá derrotas, pela impossibilidade de fazer ensaios em larga escala ou em condições convenientes. Seremos forçados a proceder de modo mesquinho e o faremos mal, nisso como em todas as outras coisas. O sucesso não será obtido senão a preço de muitos sacrifícios para entrar no caminho da prática, o que significa sacrifício e exclusão de qualquer ideia de benefício. Esperemos que a ideia de dotar o mundo da solução de um grande problema, ainda que não fosse do ponto de vista da ciência, inspire um desinteresse generoso. Mas a primeira coisa a fazer seria fornecer aos teóricos os meios de aquisição de experiência do ar, mesmo por intermédio dos meios imperfeitos que possuímos. Se Poitivan houvera sido um homem de saber e tiverem inventado um sistema de locomoção aérea, sem dúvida teria inspirado mais confiança do que aqueles que jamais deixaram a Terra e provavelmente teriam encontrado os recursos que aos outros são recusados. Muito bem, nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, no ano de 1859, é o ano 2 desse periódico semanal que Allan Kardec nos trouxe a lume a partir do ano de 1858. Não é isso, Renato? Perfeito, exatamente. Esses pensamentos poéticos aí, Renato. Pensamentos poéticos ditados pelo espírito de Alfred de Mousset para a senhora. Três estrelinhas. Você está falando, eu acredito. Três estrelinhas aqui, né? É, da senhora M. É, senhora M, né? Senhora X, não é isso? É, exatamente. Então, vamos ler aqui, vamos tentar, vamos tentar. Vamos lá. Se tu sofres na Terra, pobre coração aflito, se para ti a miséria é um quinhão obrigado, pense em tua dor, que tu segues o caminho que conduz pelas lágrimas para um melhor destino. Os pesares da vida são, pois, muito grandes para que teu coração esqueça que um dia, nas primeiras classes, por preço de teus sofrimentos, teu espírito depurado terá os prazeres do império etéreo. A vida é uma passagem da qual conheces o curso age com sabedoria, terás mais dias felizes. Bacana, né? Bem bacana, bem bacana. E tem uma nota do Kardec que diz assim, o médium que serviu de intérprete não só é estranho às regras mais vulgares da poesia, mas jamais pôde fazer um único verso por si mesmo. Os escreve com uma facilidade extraordinária sobre o ditado dos espíritos. E, embora seja médium há pouco tempo, dela já possui uma coletânea numerosa, das mais interessantes. Nós as vimos, entre outras, encantadoras e oportunas, que lhe foram ditadas pelo espírito de uma pessoa viva que evocou e que habita a duzentas léguas. Essa pessoa, quando está desperta, não é mais poeta que ele. E aí? Olha a influência que ele recebe, né? Sim, sim. Para poder trazer essas questões. Mais um título, Bill. Sonâmbulos remunerados. Vamos entender isso aqui, né? Vamos lá. Vamos entender. Um dos nossos correspondentes nos escreveu, a propósito de nosso último artigo sobre os médiums mercenários para nos perguntar se nossas observações se aplicam igualmente aos sonâmbulos remunerados. Querendo-se remontar à fonte do fenômeno, se verá que o sonâmbulo, se bem que se possa considerar como uma variedade de médium, é um caso diferente do médium propriamente dito. Com efeito, este último recebe as comunicações de espíritos estranhos que podem vir ou não segundo as circunstâncias ou as simpatias que encontram. O sonâmbulo, ao contrário, age por si mesmo. É seu próprio espírito que se desliga da matéria e vê mais ou menos bem. Segundo o desligamento, seja mais ou menos completo, o sonâmbulo é verdade e está em relação com outros espíritos que os assistem mais ou menos de bom grado, em razão de suas simpatias, mas, em definitivo, é o seu que vê e que pode, até um certo ponto, dispor de si mesmo sem que outros encontrem nisso o que censurar e sem o que seu concurso seja indispensável. Disso resulta que o sonâmbulo que procura uma compensação material para a fadiga frequentemente muito grande que para ele resulta do exercício de sua faculdade não tem as mesmas suscetibilidades a vencer que o médium que não é senão um instrumento. A questão do sonambulismo a gente tem lá no livro dos espíritos, da emancipação da alma, a partir das questões 460, se eu não me engano, em diante, 461, por ali, enfim, em diante, está lá na questão do sonambulismo, nós vamos encontrar no livro dos espíritos. Então ele continua ainda dizendo assim, se sabe, o Bill está procurando ali, já já a gente fala, se sabe, além disso, que a lucidez sonambulica se desenvolve pelo exercício. Ora, aquele que disso faz a sua ocupação exclusiva adquire uma facilidade tanto maior que está no caso de ver muitas coisas com as quais acaba por se identificar, assim, que com certos termos especiais que lhe vêm à memória mais facilmente. Em uma palavra, ele se familiariza com esse Estado que se torna, por assim dizer, seu Estado normal. Nada mais o espanta. Aliás, os fatos aí estão para provarem, com a qual prontidão e com clareza podem ver de onde concluímos que a retribuição paga a certos sonâmbulos não é obstáculo ao desenvolvimento da lucidez. E aí? É a partir da 425. É isso. 425 e por aí vai. Não é muito grande não, mas você tem um bom da 425 até a 438. Você tem uma boa linha de raciocínio que Kardec nos traz, né? Então... Corrigindo a partir da 425 e não da 460. Né? 425. 460 fala lá sobre a influência dos Espíritos. É, é, tudo isso, né? Sim, com certeza. Viu? Você vai dar continuidade aí? Não dá continuidade aí. Então vamos nós, vamos nós aqui. A isso se faz uma objeção. Como a lucidez frequentemente variável depende das causas fortuitas. Se pergunta se o atrativo do ganho não poderia conduzir o sonâmbulo a fingir essa lucidez, mesmo quando ela lhe faltasse. Por fatiga, ou outra causa inconveniente que não ocorre quando não há o interesse. Isso é muito verdadeiro, mas nós respondemos que toda coisa tem o seu lado mal. Se pode abusar de tudo e por toda parte onde se introduz a fraude é preciso invectivá-la, né? O sonâmbulo que agisse assim faltaria com a lealdade, o que infelizmente se encontra também naqueles que não dormem. Com um pouco de hábito se pode facilmente se aperceber disso e seria difícil enganar por muito tempo um observador experimentado. Nisso, como em todas as coisas, o essencial é assegurar do grau de confiança que merece a pessoa a qual se dirige. Se o sonâmbulo não remunerado não oferece esse inconveniente, não é preciso crer que sua lucidez seja infalível. Ele se pode enganar tanto quanto o outro se estiver em mais condições. A esse respeito, a experiência é o melhor guia. Em resumo, não preconizamos ninguém. Pudemos mesmo constatar serviços eminentes prestados por uns e pelos outros. Nosso objetivo era provar que se pode encontrar bons sonâmbulos numa ou noutra condição. Agora vem os aforismos espíritas e pensamentos destacados. Vamos lá que agora já... Já? Já, agora já... Então tá bom, vamos lá. Fui procurar aqui a pergunta, acabei perdendo o time aqui. Vamos nós. É que a gente está gravando no ao vivo, né, Renan? Vamos lá que a gente já está acabando. Aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes impõe provas e deveres especiais, bem assim ocasião de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Pela doutrina espírita, a solidariedade não mais restringe a sociedade terrena, abarca a todos os mundos, pelas relações que os espíritos estabelecem entre as diferenças esferas. A solidariedade é universal, porquanto, de um mundo a outro, os seres vivos se prestam mútuo apoio. Aviso, incessantemente recebemos cartas de nossos correspondentes pedindo-nos a história de Joana Dark e as de Luiz 6, ou melhor, Luiz 11, das quais publicamos extratos, bem como o álbum de desenho do senhor Victorian Sardou. Lembramos aos nossos leitores que a história de Joana Dark está completamente esgotada, que a vida de Luiz 11, bem como de Luiz 9, ainda não foram publicadas. Esperamos que o seja um dia, e então será para nós um prazer anunciá-las em nossa coleção. Até lá, qualquer pedido dessas obras não alcançará o seu objetivo. O mesmo se dá com o álbum do senhor Sardou. O desenho que publicamos da casa de Mozart é o único que se encontra à venda na casa do senhor Ledoian Allan Kardec. E assim nós finalizamos o mês de abril, né, Renato? Pois é, já anotei aqui a nossa próximo programa, né? Exatamente. Aí, né? Início de maio, né? Isso, terceira terça-feira de março de 2023. Exatamente, exatamente. Então nós vamos estar aqui, né, juntos, para poder dar entrada lá nas cenas da vida particular espírita. Exatamente. Foi muito importante esse capítulo, né? Foi, trouxe muita coisa, né? Pudemos relembrar as questões ligadas ao sonambulismo, né? A gente já falou tanto sobre isso aqui, né, Bil? Sim, sim, sim. Falamos muito sobre isso aqui no estudo da Revista Espírita, no início. Os programas anteriores, né? Aquela, tal negócio, dá de graça o que de graça recebeste, né? Mediunidade é coisa séria, não é para você ficar comercializando, né? E a gente pode falar de uma forma geral, sim, porque todo mundo é médium num grau qualquer. Sim, sim, está lá no livro Se todo mundo é médium, é, se todo mundo é médium num grau qualquer, se você aprendeu a orar por alguém, aprendeu a dar um passe, aprendeu a emitir, né, bons fluidos, bons pensamentos que você recebe na Casa Espírita, você não tem o direito de chegar lá fora e cobrar por isso. Exatamente. Para fazer pelos outros, não. Você está descumprindo uma, uma norma, né? Uma regra, né? Moral do Evangelho. E é seríssimo essa, né? Essa daquelas consideradas faltas graves, né? De que você perde, quantos pontos perderíamos na carteira? Nossa, bônus hora. Perderíamos a carteira inteira e o carro junto. Sim, sim. E chegaríamos no mundo espiritual devendo. Exatamente. A pé, devendo. Então, isso é muito sério. A gente fala de forma sempre leve, brincando, mas essa questão aí da cobrança, de você utilizar a sua mediunidade de forma grande, quaisquer que seja o tipo de lucro, quaisquer que seja. Não é só o monetário, não, né, Renato? Não, não, não. Que é tipo, ah, vem aqui, faz uma palestra que eu te dou alguma coisa, ou isso, ou aquilo. nada que tenha qualquer tipo de ligação com quaisquer que sejam os ganhos é complicado. A gente tem que ficar muito atento, né, Renato, para a gente não cair nessas esparrelas aí, porque os espíritos ainda equivocados das trevas, eles vão estar sempre atentos às nossas ações. Exato. é importante que a gente esteja ligado, porque não é brincadeira, mediunidade e espiritismo é coisa séria. Muito séria. E nós estamos chegando nesse momento agora, no final do nosso programa, né, mais um programa, mais um momento de encontro com vocês, que na próxima semana estejamos juntos, mais uma vez, muita paz para todos. Muita paz a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã, às 21 horas, nesta emissora. aniversário emissora não hole-luz sr